Oi gente, hoje eu vim aqui com as meninas que já são super famosas lá no Instagram, no Instagram Stories Louise, Olá, e Marina, Oi Enfim, hoje a gente veio gravar um vídeo de Eu Nunca E elas tão morrendo de medo, elas não queriam gravar aqui hoje Então vocês sabem, dá pra você saber que o negócio não vai ser fino aqui Quero só ver onde vai Quero só ver, vocês vão parar E cada um vai dizer aqui alguma, ninguém viu a de ninguém Tudo surpresa Tudo surpresa, tudo da hora Então tá, vai gente Vou começar dando um igualizinho Só, só, valeu Tá, vai Marina, que eu tô aguardando pela da Marina Ai meu Deus, tá bom É, vamos começar facilzinho? Facilzinho Eu Nunca pintei o cabelo Ah, que merda Dá pra ver Dá pra ver o meu Dá pra ver É falso Tá, vai Cara, mas a minha não tô, não tô, tá, não, vou pegar uma levinha Vamos começar de leve Nunca gastei mais do que eu podia Tipo, mas, é, não tem dinheiro pra pagar Não, eu sou super consciente com isso Acontece Acontece Seis reais, então Exato Eu nunca tive um canal no YouTube Ah, você é ridícula Não, não, eu vou começar com o meu O dela é secreto, bebe Eu nunca fiz promessa pra tentar emagrecer Ah, nunca fiz promessa Pra emagrecer Não Não, a minha não é A minha não é pra emagrecer A minha não é pra emagrecer, ridícula Bebe, vai Agora bebe Não, que nada Você não fez? Você nunca bebe? Não, eu nunca fiz Eu nunca faço promessa Mas o meu não é pra emagrecer Deixa que fosse Não, vai, minha Corta essa Nunca peguei ninguém com bapho Também não Tipo, ou você é com bapho Não, é, ou você é com bapho ou a pessoa é com bapho Como é que você viu o seu sábado? Não, já sabe Luiz, você tá na festa, você acabou de comer alguma coisa Você vai pegar alguém, você sabe que você não tá com malha e tu... Eu vou ter que comer o meu sábado Eu não sei Alô, sim Eu acho que não Mas não era eu que tava com bapho Ai, Kelly Eu nunca mandei Descobre, gente Pode só Balinha Balinha Eu nunca mandei mensagem pra alguém de propósito, mas eu falei que não era pra ela Sabe, quando você manda pra fazer esse assunto Tipo, ops, não era pra você Ah, não, eu nunca fiz isso Mas em quem? Tudo bom? Mas então Eu também Já que estamos aqui Eu nunca fiz isso Continuando mensagem, eu nunca mandei mensagem pra pessoa errada Já mandei Também sei O cara já deve ter mandado, eu não lembro É vergonhoso É muito vergonhoso Eu nunca usei o Tinder Eu nunca usei, gente Quando eu comecei a namorar, nem existia Tinder Nossa Nossa, essa daí, gente, ó Nossa, vai Nem amigos do Tinder? Que amigos, Miriam? Toma pro Tinder e procura amigos, Louise Tá bom Essa tem uma pessoa que já fez isso e eu sei Eu nunca peguei, eu nunca peguei alguém e no meio do beijo eu falei o nome de outra pessoa Bebe, vai Pode beber Eu não tô nem me enganada Eu não tô nem me enganada Eu não tô nem me enganada Louise teve um encontro das escuras pelo Tinder É, mas o meu não é Com três cegas Nunca namorei mais de um ano Minerinha Direcionada Gente, eu não tenho muita Marina que tá cheia Eu tô, tudo bem, depois a gente volta comigo É Nunca peguei alguém de outro estado Eu nunca Puts Peguei Puts Verdade, é o que você tá falando Legal que elas pegam de outros estados e ainda voltam com sotaque, entendeu? Foi com carioca e voltou com outra coisa Diretora Marinha Eu tô meio tímida, Maria Nunca deletei uma foto no Insta porque não tinha likes suficientes Eu nunca fiz isso Cara, a gente deve ter feito isso Eu também já fiz isso Vai, acabou o meu Tá, Lu, você tem? É, eu nunca mandei nude Nunca mandei nude Nunca Eu nunca usei uma roupa duas vezes seguidas Nossa, eu uso de pás Nossa, direto Nossa, direto, exato Essa é muito boa ficar pras duas Eu nunca fui pra Fortaleza e não fui no Beach Park Ah, eu fui Ela foi no Beach Park Não fui Ah, ridículo Mas ela não foi Nunca exclui comentário de foto no Insta Também não Tipo, o que eu fiz no Insta? Não, de uma pessoa Que alguém fez no seu Que alguém fez no seu Ah, eu exclui de umas pessoas de tipo, homens crutas, sabe? Ah, então, o meu eu exclui de uma pessoa que eu conhecia Que fez um comentário escroto Tipo o quê? Ah, tipo Olha a pessoa aí ali atrás Tipo, a foto tava eu e a minha amiga E a pessoa tava falando da pessoa atrás Que não tinha nada a ver com a foto Mas tipo, ah, você pegou a pessoa atrás? Não Nada a ver de pegação Mas você era a amiga da pessoa que comentou? Aham, mas não mais Aham, mas não mais Aham, mas não mais Aham, peraí Se a minha pessoa estiver vendo aí Ah, já sei Nunca tive crush em professor Nunca tive Nunca tive também Também não Todo mundo tinha na minha sala Mas não era Eu sempre discuou Nunca peguei a vida da escola Na escola também não? Também não Bom, Milena, realmente Nunca peguei a vida da minha sala Mas você falou isso Ou foi da escola? Da escola Ah, tá É Porque é mais longe pra eu ir na sala E também se a gente botou aqui A maneira que for a sala É O que é a sala? Na faculdade? Desculpa Bota um Um palinho Não, eu não vou botar isso não Nunca tive crush pelo meu vizinho Ah, você Aham Eu nunca ganhei uma serenata Acho que você já ganhou, não? Serenata quando alguém canta pra você? Ah, já É Tô toda suja, né? Você tá tão Babado, gente Moleque, use isso Tá, você já, né? Já, Felipe Quando eu tinha 15 anos Ele entrou na sala Cantando? Não Tô Só tocando Não Fazendo o que? Porra Eu nunca dei mole pra alguém Pra conseguir alguma coisa Tipo Não, não sou assim Não, não sou assim Não, não sou assim Tipo Barra Eu faço isso direto no trânsito, gente Que barra? Você nem dirige Que daí eu sou copilota Copilota de quem? Do seu pai? Não, eu dou mole pra pessoa Mas eu, tipo, sabe? Que revelação Eu nunca soltei Um na frente dos outros Ah, com certeza Eu acho que Tinha pra frente dos amigos E fingir que não era você Ah, já Sempre Sempre Que revelação Nunca fui Estudar bêbada Tipo Travar com duas Virada Ah, já Não Sabia que tu tinha cara disso Não vou gostar de alguém Dez anos mais velha Que eu Pode beber as duas Mais velha? As duas Nunca tive um crush Por alguém mais velha Quem é? Quem é o seu? Quem? Quem é da Marina O meu é você quem é? Quem é o seu? Quem é o seu? Bebe, você também Quem é? Ah, são pessoas famosas Tá, só pra deixar claro Ah, é a crush Que é a gente mais velha? Não Ele é muito mais velha Tá rolando, calma O Jonas só tem É o Jonas que o meu nome é verdadeiro? É, gente O Jonas só deve ter, tipo, uns três anos mais velha É, três Cinco Cinco Dez Você tem alguém andando de ônibus? Ah? Andando de ônibus? Calma aí, essa pergunta tá muito mal Não, nunca tive crush dentro do ônibus Crush? História da minha vida Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da presença delas aqui Lucas Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo pra gente gravar Deixa aqui embaixo nos comentários Sigam elas nas redes sociais Arroba até que investe Mentira, não sei Não sei Não sei de lá Edição, edição Curte o vídeo se você gostar Se inscreve no canal E até o próximo Deixa o joinha, gente Tchau Tchau